Será que segurança dá lucro? Pois bem, eu acredito que sim. Meu nome é Ivan Gonçalves, sou palestrante, conscientizador de pessoas, sou formado em segurança do trabalho. O que eu quero dizer para você, e vou gravar alguns vídeos em relação a esse assunto que segurança do trabalho dá lucro. Eu vou usar um exemplo aqui do que eu vejo que segurança do trabalho dá lucro. Vamos supor que existe uma máquina, um equipamento dentro de uma determinada empresa, e esse equipamento não está adequado ao NR12. Talvez você não consiga convencer aquela determinada empresa a trocar o equipamento porque ele não está adequado ao NR12. Mas você vai conseguir convencer a empresa, os gestores, que trocar aquele equipamento por um equipamento mais moderno, que produza mais, vai dar lucro. Você percebe que talvez a segurança vai intervir e vai dizer assim, olha, nós precisamos trocar esse equipamento. E ao mesmo tempo que você faz essa troca, que a segurança pede para fazer a troca desse equipamento, a própria empresa vê a necessidade de colocar um equipamento que produz mais. Produzindo mais, traz mais retorno financeiro para a empresa. Aquele equipamento que trocou, um equipamento já ultrapassado, inadequado. Agora a gente troca por um equipamento adequado e ele vai começar a produzir mais esse equipamento. De forma segura e mais produtiva. Mas sabe quem viu que precisava trocar aquele equipamento? A área de segurança do trabalho. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa entender. Sim, nós com a visão prevencionista, nós fazemos uma empresa ter lucro. E aí 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 E aí